Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá que agora a play é de Wukong meu parceiro, a play é de Wukong, vamos embora, vamos embora, estamos com, salve Jeff, te amo, salve Jeff, estou vendo a live, deixa eu mandar salve para o menino, salve, vamos lá, tem até amor envolvido rapaz, me ama mas quer tomar minha estrela esses filhos rapariga? Repórter Florentino sem skin, ô Lu, que é isso rapaz, vou reportar, deixa eu ver, está sem skin, está sem skin eu vou reportar cara, está sem skin eu vou reportar, está bem meu afilhado, eu não entendi meu amor, o que você falou, eu ouviu, a gente vai para a roça, viu, tchau, pronto, eu vou ficar aqui meu filho, pode ir, vai para a roça, Ele disse, a gente vai para a roça, ele falou, valeu Vladimir, que é isso, brigadão, ele mandou o que, um urso? Eu não tinha visto ursinho cara, ninguém nunca mandou um ursinho de pelúcia para mim cara, ele do povo disse que me ama, mas só querem tomar minha estrela cara, essa é a verdade, eles falam que ama para depois, vai, time, pentakill, Olha, meu Deus, o Valhain, ih, a Net já está muito com o Valhain, ele vai ao lado de mim pelo ursinho, tamo junto Já personalizou a tecla aqui, balozinho assim, eu vou personalizar, eu estou tentando juntar as moedinhas, tem que juntar as moedinhas, estou com dois mil e pouquinho ainda, três mil nessa parada, para ser permanente Eu vou personalizar Pula lá, estou chegando, estou chegando, aguenta aí que eu estou chegando Quero o slings Me deixa bater no cara, velho Não deu para chegar no slings não, eu vou bater, não selecionei alvo O que é que é que é que é um tool? Nosso tipo foi tático, eles foram derrubados Fazer o seguinte galera, ó Colocar aqui luvinha, comprar quatro luvinhas de pré venda Uma dica dos seguidores que deu muito bom cara, eu estava comprando o item direto, mas até que vale a pena para o Kong Se enluxar quatro luvinhas tem esse crítico inicial Vem Valhain, ajuda aqui cara Vem Valhain, ajuda aqui cara Recua agora, recua agora. Tulen, leva, hein? Tulen, leva. Tulen, mata os dois aí, hein? Boa, triple kill do Tulen, God. Vou colocar mais um luvinho aqui na pré-venda. O que é que você quer? Boa, triple kill. Seria legal que a Shinklev tivesse placas também, tipo o YouTube, quando chega um número de determinados seguidores, né? A ideia é legal, a ideia é legal. Não, não, não. Meu inimigo foi repitado. Vou pegar o blue, minha gente. Eu voto já, voto já. Não, 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 não. Retreat. Pronto. Eu tô só farmando nesse início, bicho. Dei uma assistência até agora. Retreat. Pronto. Peguei aqui da Lizzy também um pouco. Retreat. Pronto. Agora vamos rushar a Claves, bicho. Vamos com quatro luvinhas já. O primeiro item é a Claves, né? Vai vir o item da Jungle logo, então vamos rushar ele. Não precisa marcar não, ele já vai aparecer aqui. Será que dá espaço aí, Florentino? Não dá nome porque o cara já tá lá atrás. Vazei, vazei. O cauter rolou. E ele perdeu a torre porque deixou livre lá. Pronto. Ele perdeu uma torre. Ele perdeu uma torre. Ele perdeu uma torre. E ele perdeu uma torre. É uma torre. Esquerda! Descubra! O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. As torres as torres as torres ou o inimigo está derrotado. Para ele permanecer na lane dele. E eu vou formar, rapaz. Já tivemos um caute ali no... No Zef Stagod. Porque Zef semana... É menos um no jogo, cara. Eu vou pegar o passarinho. É o tempo do meu Red aparecer. Que eu sei que ele vai surgir agora. Eu não fico sem formar. Pronto, ela apareceu já. Bora pegá-lo. Eu tenho que crescer logo, cara. Eu tenho que pegar o level 15 em 9 minutos. Já tem Dragon lá, hein. Cara, para pegar o level 15 em 9 minutos vai ser um pouquinho difícil. Quando eu não peguei nem nível 12, já está em 7. Nível 12. Bora ver se tem Red. Não tem. Vou direto no Blue. Ele já está pegando. Vou pegar essa tropa aqui, então. Para não ficar sem formar. Pronto. Minhas tropas aqui já estão começando a aparecer de novo. Eu vou ajudar o Florentino de Jesus ali. Um. Pagode. Moleque está parado na mídia. Parece que eu não ia atrás disso aqui Debaixo da torre Mas é claro Já só pega a garapa Deixa eu pegar aqui agora Não consegui Level 15 em 9 minutos Peguei level 14 Por pouco Pegar level 15 nos 10 Foi por pouco mesmo Vou pegar level 15 agora Já estou forte agora Pronto, estou comendo ali na mid Eu vou avançar aqui a bota que está quase caindo Acho que ele tem que dizer rapa Não garrapa Corre no chão rapidinho Vou pegar o dragon Vou pegar o dragon Calma Marcar a mão Vou tentar roubar aquela jungle do Zep de novo Parece que o voo dele já foi pego Não sei Já está parecendo a minha dengue Meu head já vai surgir também Meu filho de rapariga Pegou o head ligeiro Desculpa, relaxa Desculpa, relaxa Tá de boa O macaco mesmo sem head dá 3k na paulada aqui no papel Ah droga, o smite é sempre errado Os cara deram a paradinha de bater Sacanas Pronto Calma que é muita gente Calma que é muita gente Calma que é muita gente Esse vinho é o toro Esse vinho é o toro Ah merda Eu quero pegar os lins Pra ver meu dano Como é que vai estar Vou avançar aqui em cima Bola ligeiro, bola ligeiro Fala Jeff, fala Igor Como é que está? O Jeff é do Sergipe? Sou sim filho Sergipe meu querido Noi destino Galera, 114 pessoas na live Com 140 Vai rolar o segundo sorteio de hoje Parece que a galera não saia da live Fica colado aí Vamos bater essa meta Papai O resiliente está ali Pá Cuidadoso E eu vou descer Desgraça aqui embaixo Queria pegar ele Mas está difícil Vamos com ele Corri Eu morri Eu me matei Um inimigo está se derrubando Retrubar Se der merda Pelo menos As torres vão cair Uma delas Cai uma Tá bom Tá bom Só tem a torre central agora Tá tranquilo É, nós estamos fazendo o que aqui? O pau está comendo O que é o Florentino? Vem Florentino Vem Florentino Agora já era Agora já era Vai ser bad call Eita 3K Olha as pauladas Porra É cada paulada ignorante Eita paulada ignorante Da porra É muita ignorância Para um macaco só Dojo Tem Macaco ignorante Bruto da gota Eu não sei não Tiago Deve ter Caralho Tá paulado Pei Pei Morreu Valeu Manuel Martins Obrigado pelo follow Tamo junto Já foi até um ponto Todo mundo Descendo a desgraça Rapaz No sling Deu até dó Pei 3K Eita Pera aí O que é que está acontecendo aqui Que isso meu parceiro Vitória galera Vitória de Hong Kong Preso Foi MVP Desse game aqui 28% de dano causado Show Ele fez um triple kill Também nesse jogo Que não pode esquecer Né meu parceiro Tirar a arte não Tira a câmera Aí ó Tá aí galera Pra cá final do jogo O Garou Ele Deu 17 assistências Jogou demais 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 O Florentino também Teve uma pontuação boa Maior que a minha ainda Só o Valheim Que teve uma pontuação menor Mas o restante do time Jogou tudo Cara Foi por pouco Ainda que o Preso Foi MVP Porque olha a pontuação Da galera 11.1 11.8 11.6 Caralho Build final do jogo Beleza galera E Estatística do game Eu tive 18% Dano causado O dano foi Bem dividido Na verdade Cara Preso teve a maior parte Do dano E o Florentino Também teve a segunda Maior parte Nice game Meu parceiro Vitória E aí E aí Obrigado.